Olá, bem-vindas e bem-vindos novamente ao Projeto Espiral dos Sinos, o Sistema Nacional de Orquestras Sociais do Brasil, um programa que resulta de uma parceria firmada entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Funarte. Eu sou Fábio Cury, fagotista e professor da Universidade de São Paulo. Trataremos nesta aula da postura corporal e das formas de segurar o fagote. O princípio básico da postura no fagote é não mudar a sua posição normal e relaxada. Ao segurar o fagote, sua postura, portanto, tem de se alterar o mínimo possível. É o fagote que vem até você e se encaixa em sua postura normal e nunca ao contrário. Agora eu demonstro como deve ser a postura no fagote, sempre mantendo a postura normal, relaxada, que é essa postura que estou adotando agora, quando falo com vocês. Quando eu aproximo o fagote, ele então se encaixa nessa postura natural e não o contrário. Portanto, mantenham-me sempre ereto na mesma posição e é o fagote que vem a mim e não o contrário. Por isso, sempre manter também os ombros na mesma altura, se eu afastar muito o fagote do lado direito, eu vou ficar assim e sem também curvar a cervical, sempre se mantendo bastante ereto. Dou alguns conselhos para vocês aperfeiçoarem a postura. Manter os pés na mesma linha dos ombros. Distribuir o peso do corpo igualmente entre as duas pernas. Sentir-se muito estável e equilibrado. Uma postura estável e equilibrada vai auxiliar muito no controle da respiração. Você pode, como exercício, pender-se hora a mais para o lado esquerdo, hora a mais para o lado direito, buscando sentir o equilíbrio perfeito do corpo. Conservar o corpo ereto. Imaginar, como na técnica de Alexander, que sua cabeça se projeta para cima e sutilmente para a frente, alongando a cervical. A correia deve ser regulada de tal modo que o tudel entre em ângulo de 90 graus na boca, exatamente na altura do lábio superior. Quando toco, prefiro manter esse apoio no lábio superior por dois motivos. O primeiro, porque esse é o movimento natural da mandíbula, que fazemos para falar ou para comer. O segundo motivo, talvez não tão óbvio, óbvio, mas não menos importante, é que isso me possibilita ter mais flexibilidade na embocadura. Demonstro a altura em que eu devo regular essa correia. Ela pode ser mais alta, mais baixa. Para mim, o fagote deve entrar, e agora eu me viro de perfil, o fagote deve entrar com o tudel em um ângulo de 90 graus na boca, exatamente na altura do meu lábio superior, como expliquei anteriormente. Isso me possibilita ficar ereto, e o fato do fagote ficar mais em pé, também deixa os meus ombros iguais. Se eu baixar mais o fagote, então eu afasto mais um braço que o outro. Então, por isso, essa posição, esse encaixe e essa altura especificamente. Avalie qual o melhor tipo de correia para você. Eu uso o sax holder há alguns anos, e antes disso, usei a correia de pescoço. As correias que passam pelas costas são apreciadas por muitos, mas, para mim, me dá uma sensação de aperto no tórax. Isso, naturalmente, varia de intérprete a intérprete. O importante é sentir-se confortável e à vontade com o modelo escolhido. Como disse, há alguns anos venho usando o sax holder, esse acessório que agora estou, digamos assim, vestindo. Eu vou me virar e vocês vão ver como é que ele funciona. Ele tem essa regulagem nas costas, ele se adapta, ele é flexível, e, ao mesmo tempo, ele divide o peso entre o abdômen, aqui abaixo, e também nas costas. Antes de usar esse acessório que eu acho muito confortável, eu preferia usar essa correia de pescoço tradicional. E, nos últimos tempos, estava usando essa da Rico, que é muito almofadada e confortável, com uma espuma, que dá uma sensação muito boa ao tocar, ou, pelo menos, minimiza o peso do instrumento. Ao segurar o fagote para tocá-lo, é preciso atentar a alguns aspectos que vão favorecer bastante a boa postura. Manter os ombros muito relaxados, sentir o peso dos braços e o relaxamento dos mesmos, imaginar que o fagote é um apoio para os braços, em que eles podem apoiar e relaxar. Ter consciência dos pontos de apoio nas duas mãos, na base do indicador da mão esquerda, e também na mão que repousa sobre o passarinho. E, além disso, na coxa, o contato do fagote com a sua coxa direita. Procure deixar o fagote mais em pé, aliviando o peso da mão esquerda. Se o fagote deitar muito, a tendência é que o ombro direito se levante mais que o esquerdo, que o instrumentista, portanto, toque mais curvado, e que o braço esquerdo fique mais próximo do corpo que o direito. O contato da mão esquerda com a asa, na base do indicador, deve ser mantido constantemente, como se a mão estivesse colada ao instrumento naquele ponto. O polegar da mão esquerda alcança os graves com uma sutil rotação do punho, sem, porém, descolar jamais o ponto de apoio. Há três pontos de apoio no fagote. O primeiro ponto é esse na coxa. Ele vai depender da altura do fagotista e também do tipo de correia que usamos. O segundo ponto é esse que chamamos passarinho. Mais adiante vou falar um pouco dele. E, por último, temos esse ponto de apoio que fica na base, exatamente aqui, pelo menos no meu caso, nessa base do indicador da mão esquerda. É muito importante que dividamos com grande equilíbrio o peso do instrumento nesses três pontos de apoio. Dessa maneira, vamos sentir menos o peso do instrumento e, por outro lado, vamos ter a sensação de que o instrumento é um ponto de apoio em que o nosso corpo, em que os nossos braços repousam. Em relação a esse ponto de apoio, que eu mostrei por último, da base do indicador da mão esquerda, é importante notar que ele é absolutamente fixo. A sensação é que ele estivesse colado, que ele está colado ao instrumento. Então, quando acessamos as chaves do polegar, esse ponto de apoio é fixo. Ele jamais vai se descolar da mão do fagotista. E o movimento do polegar, ele é feito com um sutil movimento de rotação do punho esquerdo. Alguns fagotistas que têm a mão maior, talvez tenham dificuldade e tenham que colocar um acessório aqui para aumentar a espessura do instrumento. Mas, de qualquer maneira, esse ponto de apoio é muito importante e deve estar sempre fixo. Tratemos agora de dois acessórios que, para mim, são essenciais. A balança e o apoio da mão direita, também conhecido como passarinho. A balança é um recurso que funciona muito bem e ajuda a minimizar o peso suportado pela mão esquerda. Já o passarinho, não é uma unanimidade entre os fagotistas. Alguns não o usam. Para mim, contudo, que comecei já estudando sempre com o passarinho, parece-me que esse acessório traz um grande conforto. Finalmente, falemos um pouco da ação e da posição dos dedos. Ao observar as mãos, vemos como elas, quando relaxadas, estão sempre com os dedos arredondados, qualquer que seja a posição em que se encontrem. Da mesma forma, quando temos de agarrar um objeto, os dedos continuam sempre arredondados, funcionam como uma espécie de pinça. Eles nunca perdem o formato arredondado, porque, então, deveriam ficar de outra forma no fagote. Nunca deixe, portanto, os dedos quebrarem, dobrarem, formando ângulos retos. Por outro lado, os dedos devem levantar-se muito pouco das chaves, o mínimo possível. Ao fazer isso, conferimos mais agilidade, mais velocidade à nossa performance. Alguns autores, como o Dal, advogam uma pressão variável dos dedos, defendendo que um pouco mais de tensão possa trazer mais controle e clareza para certas passagens. Pessoalmente, procuro deixar os dedos sempre relaxados, embora concorde, sim, que a ideia de maior pressão possa conter um certo descontrole e afobação em determinados fragmentos específicos. Em relação aos dedos, eu vou exemplificar o que vinha falando antes. Observem a posição da minha mão e dos meus dedos quando eu estou relaxado. Então, os dedos sempre estão arredondados. E é assim também quando eu pego ou quando eu agarro um objeto, meus dedos também estão assim. Ou quando eu mudo a posição da minha mão, seja ela qual for, os dedos estão arredondados sempre. Então, logicamente, quando eu vou tocar fagote, meus dedos permanecem arredondados. se eles não vão fazer assim ou assim, não há quebra, não há ângulos, o dedo permanece sempre redondo. O outro detalhe é que os dedos devem se manter sempre o mais próximo possível das chaves e dos buracos que acionam. Portanto, nunca levantar demais, nunca perder o contato dos dedos com as chaves e nunca levantar excessivamente. Isso dá mais agilidade. Eu demonstro um pouco. Com esses conselhos, espero ter sido útil para o aprimoramento da postura no fagote. E desta forma, me despeço de vocês com um grande abraço e sempre esperando-os na próxima aula do Projeto Espiral. 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 do Projeto Espiral.